Pessoal, vou mostrar para vocês aqui um gabaritinho para quem faz muito esse tipo de trabalho aqui. Esse aqui é um pé de banqueta, atravessa, né? Aqui já está com a espiga feita, mas precisa de encaixar aqui, né? E vocês podem ver, a furação arredondada e as bordas aqui, os cantinhos aqui quadrados. Esse gabarito aqui, ele não está totalmente pronto, ainda está em fase final de teste, mas já está conseguindo fazer o trabalho aqui. Vou demonstrar para vocês e nos próximos dias vou mostrar como se faz esse gabarito, beleza? Ainda não está totalmente pronto. E aí pessoal, como vocês podem ver, dá uma arredondada legal aqui e economiza muito tempo, né? Está bem bacana aí, beleza? Então, nos próximos dias a gente vai fazer uma montagem, um gabarito final daquele lá. Vou passar as medidas tudo certinho e ensinar a regular a serra lá para fazer, beleza?